E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, minha gente, hoje eu estou aqui com uma foto da Cinderela, né? Uma parte dela de algo do filme dela, né? Enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que transformar a Cinderela, né? Hoje aqui eu já vou começando aqui limpando esse cabelo aqui da testa dela, né, minha gente? Colocando uma testinha nela, tirando essa sobrancelha também, né? Porque eu quero uma sobrancelha mais bonita, né? E, minha gente, enquanto eu já vou aqui cuidando, né, fazendo aqui as coisas, quero que vocês, né, quem é novinho aqui, se inscreva no canal, deixe o like e comenta aqui embaixo a próxima princesa ou personagem, pode ser qualquer personagem, tá, meus amores? Que vocês querem que eu, né, ajeite. Minha gente, lembrando, eu não sei, às vezes eu vou fazer por cima aqui, vamos testar todo mundo, mangá todo mundo junto. Eu vou tirar esse cabelo dela daqui também, deixa eu levantar outra camadinha, tá? Vou levantar o cabelo dela aqui, tirar, né, essa parte do cabelo dela daqui da parede. E, minha gente, eu quero pedir a vocês, né, que vão no vídeo que eu postei, minha gente, porque assim, quando o vídeo é sobre outra coisa assim, sem voo ou sobre artes, flopa, minha gente, e eu fico bem tristinha, né? Então, eu gostaria de pedir a vocês, eu vou ajeitar aqui, vou tirar do corpo dela também, gostaria de pedir a vocês, né, que fossem lá, minha gente, assistam o vídeo pra me ajudar, porque me ajuda muito no meu trabalho, né, me dá uma forcinha, que eu sei que vocês, né, não vão me abandonar, minha gente. Então, vão lá, meu povo, né, e assiste, tá no comentário fixado, né, o vídeo tá no comentário fixado, só é clicar no link e ir lá. Mas só depois que eu terminar esse vídeo aqui, minha gente, né, um vídeo experimentando as roupinhas, vão lá, minha gente, vá, aproveita e vá. Ó, tirei a roupa dela, né, e ajeitei o cabelo. Bom, eu não sei, minha gente, o que eu vou fazer aqui, eu vou juntar tudo aqui, ó, ó, a gente deixou já ela, tipo, pilhada pra gente começar a fazer. É, eu vou começar a fazer, acho que o cabelo dela, porque aí eu vou ter uma base, né, sobre qualquer outra coisa. Ela é loira, gente, só que aqui tá um amarelo ruivo, porém eu quero deixar ela loira, um loiro rosado assim, ó, ó. Eu vou fazer aqui a base do cabelo, né, que vocês ficam aí vendo, porque eu calada, eu faço as coisas melhor, eu não consigo me concentrar em duas coisas, né. Então, calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer a base do cabelo. E aí E aí E aí Bom, gente, eu acho que a base do cabelo eu fiz, e como eu tô vendo, né, ó, já fiz aqui a base do cabelo, e como eu tô vendo, ficou algumas partes aqui, o cabelo dela aqui, que no caso eu não vou querer isso aqui, eu acho que eu vou apagar tudo aqui, até a mão dela, sabe, acho que eu vou apagar tudo, calma, até a mão dela, pra ficar uma coisa mais assim, ó, mais celci, eu vou ajeitar, viu, minha gente, não julgue não, viu, não vá julgando não, eu vou ajeitar tudo, em nome de Jesus, viu, vá lá, mulher, ficou um risco na cara da minha, tá boi de burro, deixa eu apagar, vá. Ó, eu vou ajeitar, eu acho que eu vou tirar uma parte desse, da parte do pescoço dela aqui, desse cabelo, né, é, o, a orelha também, eu acho que eu vou fazer, né, minha gente, e pra ficar uma coisa mais assim, ó, uma coisa mais gospelzinha, né, evangélica, será que vai ficar bonita, minha gente, eu tô confiando muito não, né, mas vamos lá, na paz de Deus, deixa eu fazer aqui a orelha dela, vá, não, minha gente, ó, e vou deixar assim mesmo, vou tentar refazer, fazer aqui, né, eu vou pegar, e vou pegar esse cabelo aqui que já é dela, e deixar um loiro mais assim, ó, pra poder fazer a base, tá vendo, do loiro do cabelo dela, aí, a barê, 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 eu vou tentar ajeitar ele aqui, aí eu volto pra vocês, pra ver se deu certo, meu Deus, tá, a barê, a barê, a coisa foi, eu fiz aqui a base, minha gente, e eu acho que o que tá faltando é cabeça pra trás, tá, é cabeça pra trás aqui, gente, então eu vou pegar aqui o negócio que estica, ó, e vou dar uma remodeladinha aqui, ó, ó, pra ficar uma cabeça mais aqui atrás, é uma coisa mais assim, caidinha, tá vendo, ó, eu ainda vou ajeitar o cabelo, minha gente, então não se preocupe, vai dar tudo certo, pra oi, glória do nome de Jesus Cristo, mulher, esse cabelo, vai dar tudo certo, minha, ó, e não me julgue não, mulher, eu vou tentar fazer aqui a orelha dela, pra ver se pelo menos, né, sim, gente, lembrando, eu não tô ensinando ninguém a editar, viu, nesse vídeo, eu tô só ajeitando a Cinderela, não é que ela precisa de ajeitamento, porque a bicha é perfeita, é só porque eu vim no Tik Tok aí há um tempo atrás, e hoje eu resolvi, né, fazer essa bagaceira, minha gente, eu vou selecionar a pele dela e escurecer mais um pouquinho, tá, como é que eu faço orelha, mulher, não sei nem fazer orelha, vamos aqui na paz de Deus, né, ó, vamos aqui na paz de Deus, assim, inventar, que a gente sabe fazer orelha, que é uma coisa que a gente não sabe fazer, e todo mundo sabe que a gente não sabe fazer, minha gente, sabe mesmo não, cobri a orelha dela, e parece, né, que em nome de Jesus deu certo aqui com orelha coberta, eu ainda não terminei o cabelo, minha gente, ó, falta a iluminação, que é o que eu vou fazer agora, um babado, minha gente, ai, que coisa feia, meu Deus, não, mas tá ficando bonito, minha gente, ó, não vem a mentir pro meu lado, não, mulher, tá ficando mais ou menos, não tá, não, mulher, oi, a bichinha, vai dar tudo certo, mulher, tenha paciência, Cinderela, 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 um vestido para ela, vai dar tudo certo pra honra e glória no nome de Jesus, mulher, oi, eu fazendo a iluminação do seu cabelo, mulher, não chore não, Cinderela, vai ficar bonita, mulher, pro seu casamento, ó, fiz aqui as iluminações, eu acho que vou fazer a iluminação aqui também, se Deus permitir, né, ó, acho que assim, ó, fica baixo, fica cara da riqueza, vamos diminuir aqui o tanto de brilho, né, porque nós não tá ficando louca ainda, ficou demais, viu, deixa eu fazer de novo, ó, minha gente, eu acho que prestou, assim, creio, lojou, que prestou, né, eu vou pegar o outro pincel aqui, tá, que é esse aqui que eu uso, ó, é o High High Line Night, né, e vou pegar assim, essa coisinha aqui, e fazer, minha gente, assim, não, mas acho que esse aqui eu vou deixar, não, vou fazer logo aqui, assim, agora, eu vou fazer as fiaperas do cabelo dela, minha gente, porque essas fiaperas mudam tudo, mudam toda a vida da arte, né, então eu vou fazer aqui agora algumas, ó, coisa linda, mulher, a cara de uma princesa, Cinderela, vou botar aqui, ó, também, né, vou colocar aqui, ó, porque é tipo assim, minha gente, pra mim faz uma diferença tão grande, essas fiaperas no cabelo, né, minha gente, fica uma coisa bem radical, né, uma coisa bem evangélica, tá, agora, vou fazer aqui por fora, minha gente, pra dar um, uma aumentada, né, no cabelo dela, assim, um volume, uma coisa mais rainha, né, da vida, pronto, minha gente, ó, acho que assim, ficou bom, só não gostei desse fio aqui, achei que o cabelo dela tá liso e o fio cacheado, aí, o que é que tem a ver, não tem nada a ver, minha gente, ó, pronto, agora, acho que agora, agora ficou uma coisa de evangélica, né, uma coisa de Deus, agora eu vou pegar mais, um pouco mais claro, em outra camada mesmo, minha gente, ele empurrou junto, e vou passar aqui umas, assim, ó, uma coisa mais assim, tá vendo, uma mais clara, perto da mais escura, minha gente, é sem problema nenhum, viu, só na graça de Deus, ó, fazendo assim mesmo, pronto, uma coisa mais assim, ah, esqueci de fazer desse lado, né, aí vou tirar um pouco a opacidade, minha gente, ó, vou passar aqui também, porque aqui eu não passei não, né, aqui eu não passei não, nem a clara, nem a escura, tinha o cabelo feito, pra honra e glória, agora vamos fazer a sobrancelha, a sobrancelha, minha gente, como é que eu faço a sobrancelha, vamos lá, como é que eu faço a sobrancelha, eu dizendo que não ia ensinar a defeta, eu tô ensinando, mulher, a vida do cristão, da pessoa da sobrancelha, vá, deixa eu procurar aqui o pincel, gente, eu disse que eu disse que não vou ensinar ele tá com defeta ou aqui, pegar a parte mais escura do cabelo dela, eu vou ocultar você aqui, mulher, eu vou ocultar o cabelo pra gente começar a fazer, ó, eu faço assim, é o primeiro desenho a sobrancelha que eu quero nela, eu quero uma coisa bem assim, igual o espelho, tá, ó, uma coisa bem assim, tá vendo, pode fazer toda bagaceirada, pode fazer toda bagaceirada, porque aí, né, vem com a, com a burraça mesmo, então, ó, fazendo bem direitinho assim, tá vendo, ó, a diferença, ó, eu quero uma coisa mais arredondada, né, ó, uma coisa mais assim, gostei disso aqui demais, gostei, vou diminuir a opacidade, levantar outra camada, e vou pegar o pincel, eu acho que esse aqui tá bom, esse aqui, e vou fazer os cabelos dela aqui, minha gente, ó, da sobrancelha dela, vou diminuir a opacidade na da frente, e aumentar mais aqui atrás, mais na de trás, ó, pra tudo dar certo no final, aí eu pego e corto, mulher, aqui, ó, saio cortando, pra dar certo, acho que ficou bom, não ficou, minha gente, não ficou pronto, vai ficar assim mesmo, ficou grossa, mulher, mas não tem problema não ficar grossa, porque, tipo assim, deixa eu juntar elas duas, porque aí eu venho aqui no especial, gente, e afino ela, aí, só afinar ela aqui, assim, ó, pronto, aí eu vou clonar ela aqui e virar o lado, posicionar ela onde eu quero aqui, no caso é aqui, assim, ó, essa aqui eu quero aqui, né, uma coisa mais assim, aí essa outra também vou ajeitar, porque ela não tá no lugar certo, né, gente, vocês sabem, e posicionar ela aqui, ó, pronto, vou juntar as duas, e apagar esse lado aqui que tá saindo pra fora, mulher, porque ninguém chamou ela aqui, essa sobrancelha, e você aqui, mulher, na cabeça de Cinderela, pronto, aí, tá vendo como ficou uma jane, mulher, eu acho, ai, mulher, esse bicho tá ficando feio, o que é que vocês acham? Vou juntar mais aqui, vocês acham que tá ficando feio? Porque sei lá, não sei não, tomara que quando eu termine, né, mulher, dê um up. Deixa, mulher, o que foi isso, mulher, maria? Não, mulher, tá bom, vou nem mexer mais, vou ajeitar a maquiagem dela, não tenho o que fazer mais aqui, mulher, dessa maquiagem dela. Eu tenho esses cílios aqui, mulher, mas eu acho esses cílios nada a ver, mas vamos deixar ela aqui, né, pra fazer um negocinho assim, mais tarde. Bom, eu vou ajeitar os cílios dela, vou colocar bem pretinho, cílios não, o delineador, né, vou fazer assim, minha gente, ó, cinderela, mulher, o delineador tá torto, ó, uma coisa mais assim, tá vendo? Pronto, desse lado nem precisa, que meio que já tá, ó, do lado nem precisa, tá vendo? Uma coisa mais de rica, de burguesa safada. Deixa ajeitar mais aqui, ajeitar a maquiagem dela, que eu não gosto dessa maquiagem dela, não, mulher. Quem você quiser, eu vou ajeitar tudo aqui, deixar bem bonita, porque nós não é obrigada nada. Eu vou fazer uma maquiagem nela no estilo de... Ai, minha gente, não é o estilo que eu ia dizer, no estilo de Ariana Grande, lembrei. Será que se eu colocar os cílios que eu tenho aqui, aqueles cílios lá, que eu boto nas minhas avatar, fica bonito? Deixa eu testar aqui, deixa eu colocar aqui. Creio eu que ficou bom, eu acho que ficou bom, né? Eu vou ajeitar esse olho dela, deixar mais, fazer um sombreado aqui, ó, no olho dela, né? Um sombreado, ó, o sombreado ficou bonito? Vai dizer que ficou feio, viu? Não ficou não, mulher, feio não. O nariz dela, hein, mulher, tinha que fazer um contorno nessa venta dela, mulher, aqui, ó. Será que dá certo? Gente, eu não sei fazer nariz, não, não existe, não. Ajeitar essa boca dela aqui, tá um vermelhovinho forte, né, um vermelhozinho forte, aqui, ó. Ajeitar aqui a boca dela, ih, esse pincel não é o que eu queria, não, eu queria esse aqui, ó, o lápis grafite. E eu vou ajeitar essa boca dela, ó, hein. Tá ficando bom, tá, não, minha gente, não ficando horrível? Sei não, hein, Gê? É, minha gente, ele ficou mais sendo um bicho. Mas, Deus é fiel com nossa vida, né, não tem muito o que nós fazer, não. Vai ser assim, mesmo assim será. Vá, vou pegar o aerográfico aqui, o Deus, com essa corzinha aqui, vou botar o adicionar. Pra gente ver se saem uns brilhozinhos assim. Mais ou menos, minha gente, porque é isso que eu tô fazendo. Perfeito, piorar a estraga. Piorar a estraga. Ih, minha gente, só botar o cabelo pra gente tá ficando legal. Ih, minha gente. Não, mulher, até aqui tá prestando, tá, nossa, então a sua dor tá prestando? Ô, mulher, dê uma nota aí, mas só no final. Dê essa nota só no final. Deixa eu fazer meu trabalho aqui, né, deixar ela bem bonitinha. Aí, quando eu tiver, vou fazer os contornos, minha gente, do rosto dela. Vá lá aqui, ó, de onde foi que eu peguei esse verde? Tá ficando doido, mulher. Deixa eu fazer os contornos do rosto dela, mulher, assim, ó. Vestir barulho, ficou podre. Ai, minha gente, não sei o que eu faço na minha vida, não. Mas dá certo, mulher. Tenho fé em Deus, você não tem fé em Deus, não? Vou fazer um colar nela aqui, um colarzinho. Com essas correntezinhas aqui, ó, ó. Se a gente tem fé em Deus, eu tenho fé, moleque, vai dar certo. Vou botar um cinza. E fazer um colarzinho aqui, um colarzinho. Pequenininho, mulher, assim, ó. Delicato, né, uma coisa delicada. Vou fazer uma roupa nela. Vê se dá certo fazer uma roupa nela. Agora, que roupa eu vou fazer mesmo que eu quiser fazer roupa? Vou pegar essa cor aqui mesmo, vou fazer uma roupa preta nela. Não mesmo, é assim dela, né, é azul. Deixa eu ver com a roupa, a cor da roupa dela. Não, esse verde aqui é triste. Vou pegar um azul normal, mulher. Fazer azul normalzinho, um azul bonitinho, ó. De manga aqui, assim. Acho que não sei nem o que eu vou fazer. Deixa eu fazer com a roupa nela, mulher. Ó. Ficou bom, não ficou? Esse colar dela, acho que eu vou fazer um shockers. Deixa eu acutar ele aqui. Pra ver se um shockers fica bonito, um shockers da cor da blusa dela. Porque ela usa, né, minha gente? Ela usa uns shockerzinhos com negocinho preto. Então, eu vou fazer aqui pra ver se dá certo. Calma aí. Pronto, ó. A cara da riqueza. A cara de uma beleza, né, gente? Da beleza radical. Deixa eu pegar o preto. Eu acho que precisa. Aqui, ó. Acho que precisa, ó. De um pretinho básico. Vou fazer contorno rosa, então. Rosa de bochecha. Né? Esse rosinha aqui, eu acho que vai ficar legal. Aqui, assim, ó. Tá aqui no nariz também. Aqui e aqui, assim, ó. Pronto, acho que esse aqui vai ficar legal. Deixa eu só esfumar ele. Ah, minha gente, olha. Deu uma mudançazinha. Não tem nem muito o que fazer. Vou só iluminar ela aqui agora. Minha gente, eu pensei em colocar no nariz, mas não tem nem nariz. Eu não sei fazer o nariz dela nessa posição que ela está. Infelizmente, não tenho muito o que fazer, não. Tá, Cinderela? Eu vou diminuir muito a opacidade, né, do brilho. A não ser que ela queira brilhar eternamente na luz de Deus. É, minha gente, que quiser, queira. Que não quiser uma boneca assim linda, não queira. Pronto. Eu vou salvar. E vamos editar nos editores de cor, que a gente vai alterar a cor dela, né? Vamos lá. Vou usar aqui o pré-quel, minha gente. O pré-quel pra editar as cores dela. Ai, meu Deus, que vida é essa? Ó, gente. Vim aqui, né? Vou alterar aqui o brilho. Eu vou aumentar o brilho, né? O contraste. Vou passar um pouquinho. Destaque não, saturação. Vou aumentar um pouquinho. É, a cor da pele, eu vou alterá-la. E... Vibração. Vou colocar também. Vou colocar um poucozinho de nitidez. Ó a diferença que dá, tá vendo? E agora eu vou procurar um efeito, mulher. Bonito. Que dê... Que fique a cara da riqueza com... Olha, esse aqui é bonito. Ajeitei o olho dela, mas nada não, mulher. Na próxima, gente, ajeitei direito. Faz uma coisa mais... Né? Gosto de pãozinha. Ah, eu gosto desse, minha gente. Ó, desses aqui, ó. É um babado. É um babado. Então, deixa eu alterar aqui. Vou alterar a cor. Vou colocar azul. Azul. Poeira, vou retirá-la, porque eu não gosto. Filtro. Vou deixar ele bem no máximo aqui, assim mesmo. A data, eu vou tirar aqui a data. E o pó negro não tem. Né? Ó. Minha gente, que bicha... Vocês gostaram? Eu tô gostando e não gostam ao mesmo tempo. Então, não sei. Vou salvar aqui e mostrar o antes e depois. Agora sim, minha gente. Ó, e antes. Né? Antes. E depois. Nota de 0 a 10, eu dou um 5, minha gente. Como eu falei, né? Aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. É isso, minha gente. Um beijo pra vocês. E aí, Jumil, o que é que você achou? É engraçadinho, não ficou? Ficou parecendo. É... Rapunzel, mulher. Rapunzel, mulher. A questão dela. Tchau, minha gente. Jesus ama vocês e eu também. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau.